Aqui é a plantação do Céia de Miosquete do Agroamigo, ele é aquele planta de tudo, planta pimentão, não é Céia de Miosquete? Tem um galeguinho aqui na roça, tem um galeguinho aqui na roça, é? Ah sim, aqui tem um plantinho de alface, vou filmar o senhor É, isso ali é a macaxeira, né? Aí tudo seu vento na feira, né? No caso a macaxeira ou o milho? Agora não é grossa não, esse daqui é de outra espécie, é de outra espécie E esse daqui já é de outra espécie, né? Vai muito mesmo Aonde mora o galo não canta, não passa trem, não é? Olha aqui galera, olha Isso daqui é a barragem do Junca, aqui na beira da estrada Daqui eu vou de ontem, esses dias aqui, graças a Deus, eu entendi em vidas de capoeira Tá cheia a barragem aqui do Junca A barragem da fazenda, o medo que tem aqui no Junca A barragem da faixa sae do Junca